Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito. E você sabe que aqui a gente trata de assunto importante de forma descontraída. E o tema de hoje, gente, é saúde do trabalhador, bem-estar do trabalhador, segurança do trabalhador. E nós convidamos aqui o pessoal do Sereste, a Ana Beatriz, que é a coordenadora do Sereste em Ribeirão Preto e região, ela vai contar muito sobre isso. E o Conrado Suveira, que é enfermeiro de segurança do trabalho no Sereste também. Então, olha, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, já vai mandando as suas perguntas aqui para a gente responder depois para vocês. E mais, no dia 20 de março agora tem um evento importantíssimo, e as descrições estão todas aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, a nossa pergunta. Muito bem-vindos vocês aqui, Ana Beatriz e Conrado. Ana Beatriz, começa contando para a gente o que é o Sereste. Porque as pessoas falam, mas Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o que é e o que faz? Conta para a gente. É isso aí, doutor Lari, eu agradeço o convite para a gente poder falar do nosso trabalho. Então, o Sereste, ele é um centro de referência em saúde do trabalhador. Ele é um programa que atende os trabalhadores que tenham tido acidentes de trabalho ou doenças que sejam relacionadas ao trabalho. A gente atende o município de Ribeirão Preto na assistência e a gente faz um apoio matricial para os nossos municípios da nossa área de abrangência, que são 18 municípios. Sim, vamos lá. Então, são 18 municípios além de Ribeirão Preto. Além de Ribeirão Preto. Então, são 19 municípios atendidos pelo Sereste de Ribeirão Preto. Sim, só que a gente não presta assistência, né? Cada município é responsável pela assistência. Nós fazemos um matriciamento, ou seja, a gente ajuda o município a organizar o fluxo de saúde do trabalhador, que é na assistência, na investigação do acidente, nas notificações, para que a gente possa desenvolver políticas públicas de saúde. E aí você desenvolve, então, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros de segurança do trabalho. Dentre eles está aqui o Conrado também, né? O Conrado. Vamos lá, Conrado. Como é que é o trabalho de vocês no dia a dia lá dentro do Sereste? O trabalho do Sereste, ele é muito desafiador, né? O mundo do trabalho é muito dinâmico. E dentro dessa proposta, a gente une a parte assistencial, né? Da nossa população tão vulnerável hoje no trabalho, que precisa dessa assistência médica, desse processo de reabilitação, desse suporte de orientação. Como eles vão chegar no INSS, o que eles precisam, né? Empoderar o trabalhador sobre os direitos que ele tem previdenciário, o direito trabalhista dele. Então, a gente une isso tudo com uma parte de investigação, né? Uma parte de vigilância em saúde do trabalhador. Então, é estar atento aos principais dados epidemiológicos que estão relacionados a esses acidentes, os agravos em saúde do trabalhador, né? E unir isso em parceria com as empresas também, né? O Sereste, ele atua estando nas empresas, entendendo os acidentes que aconteceram e fazendo ali os seus relatórios, né? As suas colocações sobre como evitar, né? Como todo acidente de trabalho, ele é uma situação evitável, né? Um óbito do trabalho, ele é uma situação evitável. Esse é o nosso papel, assim, de uma maneira geral, né? E bem genérica, trazendo aqui pra vocês. É importante puxar isso que o Conrado colocou aqui, nosso trabalho nas empresas, porque como a gente é uma unidade de saúde, todo mundo pensa assim, olha, vocês trabalham só com assistência, né? Então, eu sou trabalhador, posso ser atendido lá. Não, é como da causa, né? É o trabalho. Mas a questão das empresas é muito importante, porque a gente não... Nós não somos um órgão fiscalizador, né? Nós somos um órgão investigador pra ajudar a melhorar ambientes de trabalho. Essa é a nossa função. A gente não vai fiscalizar, multar a empresa, não é nosso objetivo. Nosso objetivo é investigar o acidente, descobrir as causas pra que elas sejam sanadas, pra que não ocorram novos acidentes ou novas doenças. É a questão do matriciamento. Exatamente. Então, a ideia do Sereste é de não punir, não fiscalizar, é de investigar a ocorrência do acidente a fim de que outros não aconteçam. Exatamente. Exatamente. A gente entender a causa e ajudar a empresa a perceber a causa dela, né? Porque às vezes as questões acontecem, as empresas não necessariamente têm um SESMIT, tanto por regulação ou não têm um SESMIT que é suficiente pra ajudar ela a prevenir o acidente. E a gente entra com esse suporte. Não é consultoria também, né? A gente não faz consultoria pra empresa. Mas a gente entende a realidade dela e mostra a norma, a legislação, que ela vai se embasar pra buscar as suas ações. A gente também não dá a solução pronta. Você deve fazer isso ou você deve agir daquela forma, né? Mas a gente indica os caminhos pra que ela encontre a solução e identifique a causa do acidente ou dos agravos que o trabalho que os trabalhadores estão executando estão ocasionando. Bom, e aí então vocês têm esse trabalho de recepção do trabalhador que chega até vocês. Como é que esse trabalhador chega até o Sereste? Esse trabalhador, doutor, ele chega por qualquer equipamento da saúde, né? Porque nós não somos porta de entrada. O que é uma unidade de porta de entrada? Que você tem alguma queixa, você vai na unidade e vai ser atendido. Nós não somos esse tipo de unidade. Nós dependemos de um encaminhamento. Então, qualquer trabalhador, seja ele estatutário, seletista, que tenha carteira assinada, que não tenha, aposentado, que esteja trabalhando, qualquer trabalhador que tenha sofrido um acidente ou há uma suspeita de doenças relacionadas ao trabalho, eles são encaminhados para o Sereste, via o sistema nosso, da própria prefeitura. Mas, se for de um serviço privado, com apenas um relatório médico ou com a Cátia, ele pode no nosso serviço que a gente faz o agendamento. Ele vai passar em consulta com a equipe de enfermagem, depois com o médico do trabalho, e aí o médico do trabalho vai fazer esse nexo causal, pelo menos um parecer de nexo, entre a queixa e o trabalho desse indivíduo, e a gente vai ter os procedimentos. Encaminhamento para o INSS, vai encaminhamento para as outras especialidades, para a fisioterapia. Nós vamos fazer, é extremamente importante que se faça a notificação no nosso sistema epidemiológico, que é o SINAM, que vai direto para a vigilância epidemiológica, que é por lá que a gente vai ter os indicadores para desenvolvimento de políticas públicas de saúde. E o médico também, se não foi solicitado anteriormente por um médico do primeiro atendimento, faz a solicitação da Cátia, para o trabalhador levar para a empresa. Então, a gente faz todo esse trabalho, esse acompanhamento do trabalhador que tenha tido um acidente ou uma doença do trabalho. É importante, doutor, destacar que todo trabalhador que sofreu um acidente, ele sofre um acidente, ele busca esse primeiro atendimento, reforçar a importância dele procurar um primeiro atendimento médico, porque passando por uma unidade de saúde da rede municipal, ele já sai dessa unidade com encaminhamento para o Sereste, ele sai dessa unidade com solicitação de Cátia, e ele já sai agendado para passar no Sereste. Então, ele vai ter que ir lá para receber toda a assistência só, porque ele já sai da unidade de saúde com suporte suficiente para isso. Vocês falaram aqui, eu estou notando, porque o pessoal, às vezes, não sabe o que é. Sinan, SESMIT, Cátia, vamos lá. Cátia, Comunicação de Assistência de Trabalho. Conta para a gente um pouco do Sinan. O Sinan, nós temos na vigilância epidemiológica as doenças de notificação compulsória. Então, todas as doenças de notificação são de obrigatoriedade de notificação. E os agravos em saúde do trabalhador também são de notificação compulsória. Então, nós temos os agravos que têm que ser notificados. É um sistema que vai direto para o Ministério da Saúde. Ele tem todo um caminho de passar por uma interpretação de dados pela Secretaria da Saúde e vai para o Ministério da Saúde. E para que são importantíssimos esses dados? Porque nós temos um levantamento epidemiológico para desenvolvimento das políticas públicas de saúde. Então, é extremamente... E a nossa maior dificuldade, por várias questões, né, Conrado? Você pode até me ajudar, porque o Conrado que fica muito nessa questão do Sinan. Por várias questões dos médicos, do profissional da saúde que faz o primeiro atendimento, né? O desconhecimento dos agravos, de quais são esses agravos, a ausência da pergunta para o paciente. Olha, o que você faz? Que é uma pergunta extremamente importante para que a gente possa ter pelo menos um indício que pode ser relacionado ao trabalho. Então, o Sinan, para nós, é de extrema importância para a gente poder desenvolver as políticas e as ações em saúde do trabalhador. E esse sistema é integrado com todos esses órgãos relacionados à saúde. Sim. Nós temos um fluxo. O Conrado sabe explicar melhor esse fluxo, né, Conrado? Explica mais desse fluxo. E já, se há aquilo do SESMIT, né, que está dentro das empresas, fala do SESMIT e conta para a gente desse fluxo, então. Bom, o fluxo do Sinan, né, como a Bia trouxe, ele é um sistema nacional usado pelo Ministério da Saúde para embasar políticas de saúde de diversas patologias, né? No nosso caso, ele é focado na vigilância em saúde do trabalhador. Então, todo trabalhador que sofre um acidente ou tem uma suspeita ou uma confirmação de um agravo de saúde ou uma doença ocupacional ou uma doença profissional, ela é notificada no Sinan. E dentro do Sinan, a gente consegue traçar dados, por exemplo, de setores específicos, de profissões específicas, de tipos de acidente. Então, é um banco de dados muito importante para ajudar políticas de saúde e também para nortear ações, né? Tem situações que, principalmente da rede de municípios onde a gente está, que a gente não tem conhecimento de um acidente grave que leva a uma amputação ou mesmo um óbito que não chega ao nosso conhecimento. E o Sinan é quem traz para a gente a informação para que a gente possa ir no município, matriciar, entender o que aconteceu, saber se as causas que levaram esse acidente foram solucionadas, né? Então, assim, é um banco de dados muito importante. Geralmente, a notificação é feita no primeiro atendimento. Então, a unidade de saúde que atendeu esse paciente faz a notificação e aí ela tem um trâmite burocrático. Ela é direcionada para uma central da vigilância, né? Em Ribeirão, pelos seus distritos. Depois vai para a vigilância central. Isso é encaminhado aí para a vigilância estadual. da vigilância estadual a nível ministerial, né? E aí esses dados são compilados e retornam para a gente fazer esse nosso estudo estatístico. E aí nós também do Sereste fazemos, por sermos uma unidade sentinela, a gente faz essa notificação de todos os pacientes que passam lá para não perdermos a oportunidade desse dado. E aí depois a gente faz a conferência se isso já estava ou não digitado em sistema, esse tipo de situação. Então, essa questão da subnotificação de comunicação do centro de trabalho, ela acaba sendo muito prejudicial, né? Não só pelo fato do trabalhador não ter todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, mas também porque prejudica a atuação dos órgãos na descoberta de causas que poderiam ser evitadas, né? Sim. Acho que principalmente isso. Exatamente. E o que é interessante, você falou dos sésmites, né? Porque assim, se toda a CATE, então deveria ter um SINAM, né? Toda a CATE deveria ter um SINAM. Até existe um movimento, já um trabalho do Ministério Público do Trabalho em relação aos sésmites, né? Que como nós vamos fazer esse fluxo que os sésmites que têm um número de CATE, mas não tem nenhum número de SINAM. Então, o Ministério Público do Trabalho já está fazendo esse trabalho aqui, gente, nós já fizemos várias reuniões para a gente conseguir matriciar esses municípios, a gente já chamou os secretários da saúde dos municípios silenciosos, que a gente chama de município silencioso, que não notifica, para a gente conseguir desenvolver um fluxo dentro de cada município, porque não dá para ter o SINAM em cada SESMIT, né? Em cada serviço de medicina, segurança, trabalho de cada empresa, mas que existe um fluxo de digitação desse SINAM, né? Para que a gente, através das CATs, porque a CATE é um indicador de que o SINAM tem que ser preenchido também. Você citou, Beatriz, o Ministério Público Federal. Como é que funciona essa parceria do SERESTE com o Ministério Público Federal? O Ministério Público do Trabalho, a gente tem a Política Nacional do Trabalho, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e do Trabalhador de 2012, contempla ali uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. De que forma? O Ministério Público, ele não tem equipe técnica para fazer a investigação e elaborar os relatórios das denúncias que chegam para o Ministério Público do Trabalho. Então, uma das nossas demandas de investigação da empresa vem do Ministério Público. A gente vai, nós temos uma equipe, a gente, dependendo da empresa, do agravo, a gente manda a equipe técnica que nós temos no SERESTE e a gente faz investigação, elabora o relatório e devolve para o Ministério Público do Trabalho para subsidiar as ações que o Ministério Público tem que atuar de acordo com a denúncia que ele tem. E quando a gente fala de ambiente, de acidente do trabalho, a gente fala de ambiente do trabalho e ambiente do trabalho a gente fala das empresas. Como é que é a recepção do SERESTE, aliás, das empresas em relação ao SERESTE quando, eventualmente, se faz, não sei se você chama de visitas, visitas, né? Visitas. Visitas. Como é que é essa relação com as empresas aonde vocês vão fazer uma intervenção para poder entender qual é o processo produtivo da empresa? O Rado até vai falar melhor do que eu porque ele que vai mais nas empresas, mas em Ribeirão Preto a gente não tem tido nenhum problema de conseguir fazer a investigação. Em alguns municípios, às vezes, a gente tem algum problema em uma empresa ou outra, pontual, mas nada que tenha nos impedido de trabalhar. Não é assim, Conrado? O que você está mais na... A recepção na empresa é sempre muito positiva, até porque o discurso nosso ao chegar na empresa é deixar claro que a gente não tem papel de fiscalização, a gente não tem poder sanitário para autuar, multar, e o nosso papel ali é trazer uma parceria sobre a saúde e segurança dos trabalhadores deles. Então, tendo esse discurso inicial, mesmo o receio, a empresa recebe no início com receio, mas ela entendendo durante a nossa visita, que o nosso papel é entender o processo de trabalho deles, entender como esse trabalho está inserido dentro das normas regulamentadoras, e aí ajudar eles a refletir sobre isso, isso vai melhorando bastante ao longo da visita, a recepção. E de uma maneira geral, a gente é muito bem recebido pelas empresas em Ribeirão. Raros exceções, a gente acaba tendo alguma dificuldade com uma devolutiva, quando a gente solicita documentos específicos e a empresa tem uma dificuldade para enviar, ou às vezes o jurídico da empresa se sente um pouco inseguro em enviar para a gente, mas isso é muito raro. Na maior parte das vezes, a gente tem uma boa aceitação, uma devolutiva bacana, a gente ao fazer essas visitas estabelece os cronogramas para os ajustes que a empresa vai atender, e esses cronogramas são seguidos de maneira muito satisfatória, então a exceção são as dificuldades, na maior parte das vezes a gente tem uma boa entrada. O que é interessante, porque assim, também nós temos essa atuação do Ministério Público, mas a gente faz a investigação das demandas que chegam no Ambulatório de Saúde do Trabalhador, que são os pacientes que são agendados, então nós não conseguimos investigar todos os acidentes, óbvio, mas a gente elenca os acidentes graves para fazer investigação, óbitos, nós investigamos todos, e o interessante também que em relação ao Conrado falou da devolutiva, é que nós temos um limite também com as empresas, então se a gente vê que a gente observa na investigação que há um risco eminente de um acidente, nós temos que chamar a vigilância sanitária para fazer uma interdição, porque nós não temos esse poder sanitário, embora alguns serestes tenham, nós optamos por não tê-lo. E aí a gente vai conduzir, casos muito raros, a gente tem que devolver para o Ministério, aí a gente que faz a denúncia para o Ministério Público, casos que a gente vê que a gente vai várias vezes na empresa e não temos uma devolutiva, não temos um cronograma de adequação, aí a gente procura um recurso para evitar novos acidentes. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente vai voltar a falar sobre a parceria com o INSS, reabilitação profissional, que eu sei que é importante, até a questão de reparação. Mas no dia, em março, nós vamos ter o segundo encontro do Sereste, tivemos o primeiro encontro, do segundo encontro do Sereste, viu gente, como participação do INSS, da Perícia Médica Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Sereste, e também da Secretaria Municipal da Saúde. Esse encontro do Sereste, você pode fazer parte, é só se inscrever, aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever, e logo depois de terminado esse evento, nós vamos deixar aqui todas as informações, artigos, e os vídeos também relacionados ao conteúdo. Conta um pouco para a gente da importância de unir esses Serestes para ter essas informações relacionadas à saúde do trabalhador. Para o trabalhador é extremamente importante, porque vai, para o nosso objetivo, é melhorar, então, os ambientes de trabalho. E uma da grande importância deste evento é a divulgação mesmo de todas essas instituições que a gente tem que trabalhar juntos, nós não conseguimos trabalhar separadamente. Então, profissionais de saúde têm que entender, têm que entender que um relatório bem feito, um acolhimento bem feito, uma consulta qualificada, isso vai impactar positivamente ou negativamente, se não for, né, muito qualificada, na vida desse trabalhador. E as outras instituições que conheçam o nosso trabalho para que a gente possa desenvolver até mais parcerias para melhorar a qualidade de trabalho de uma forma, de forma ampla, né, que aí vai atingir, não é isso, Conrado, nosso maior objetivo, é a gente divulgar mesmo o nosso trabalho para a gente poder fazer até mais parcerias e no cuidado desse trabalhador, desse cidadão, né. Um dos objetivos, assim, nós como Sereste e de outros quando a gente conversa, até mesmo quando a gente olha para a Política Nacional em Segurança do Trabalhador, é a mudança da cultura, a cultura da segurança e saúde do trabalhador, porque a gente tem um ambiente que existe potencialidades para nos adoecer e o ambiente do trabalho está inserido nisso, né. E usar, mudar essa cultura para promover a saúde do trabalhador, trazendo todos esses autores, né, do cenário como um todo, como o senhor disse, o INSS, a Perícia Médica, o Ministério Público, então, trazer esses atores para que a população entenda, né, e conheça o trabalho deles também, né, as empresas que vão poder participar, trazer isso para os SESMITs, né, que são os responsáveis em promover essa segurança, então, nosso objetivo com esse evento é promover uma mudança de cultura em saúde do trabalhador para proteger todos nós, né, porque cuidando do trabalhador a gente está cuidando da comunidade como um todo. E nós tivemos um primeiro encontro, foi o ano passado, e que já surtiu muitos resultados positivos, né, Conrado, porque nós tratamos no primeiro encontro sobre transtorno mental relacionado ao trabalho, que é um tema muito complexo, né, que tem pouco conhecimento, né, até pelos profissionais da saúde, e nós vimos durante esse ano um aumento dos encaminhamentos de suspeitos que a gente vai investigar e que nós não víamos anteriormente. A falta do conhecimento acaba mitigando as notificações e o tratamento. E aí, nosso serviço também tem que se adaptar, tem que se qualificar para isso, para essa demanda, porque se você também não tem a demanda, né, você não se qualifica. Então, o Seresto durante esse ano se procurou qualificação, procurou profissionais novos para a gente poder atuar nessa prevenção e no acolhimento desse trabalhador. Muito bom. Bom, então, uma vez notificado, vamos voltar, então, dentro do Seresto ali, o trabalhador chega, conversa com todos vocês, há uma identificação de um possível nexo do trabalho com a doença ou a lesão do trabalhador, e aí, então, vocês podem fazer também o encaminhamento dessa pessoa para uma eventual reparação acidentária, como, por exemplo, um benefício previdenciário com o INSS. Então, existe uma parceria do Seresto com também o INSS? Eu não diria parceria, já houve uma parceria em outro momento de reabilitação profissional, que nós atendíamos os pacientes que precisavam de uma troca de dominância, que estavam no programa de reabilitação ou que tinham sido amputados e aguardando uma protetização, a gente fazia essa reabilitação para a reabilitação profissional. nós não temos uma parceria, nós solicitamos a CATE e encaminhamos para o INSS. Nós não temos uma troca com o INSS, que seria extremamente importante. Conrado, não sei se você concorda comigo, a troca com o INSS nós não temos, somente a gente, o médico solicita a CATE ou um profissional da saúde, de acordo com o diagnóstico, encaminhamos para a empresa. A devolutiva da empresa, o trabalhador sempre traz, muitas empresas até justificam quando não vão emitir a CATE para nós, que para nós essa justificativa não tem um sentido legal para nós, porque ali nós somos um serviço de saúde, então não existe essa parceria, só um encaminhamento mesmo. Então, com o Ministério Público, cá, uma troca direta, porém com a INSS a gente não tem isso. Não tem. E isso é geral em todos os Sereces ou é uma questão regional? A maioria do Serece. Tem um Serece ou outro que tem uma aproximação do INSS, mas em geral é da mesma forma. São questões pontuais, a gente não consegue ter uma grande entrada, a gente não tem acesso aos dados de previdência social dessas pessoas e a gente vai contribuir mesmo, como a Bia falou, trazendo relatórios, os médios trabalham para fazer um relatório solicitando ou fazendo as questões do nexo causal para auxiliar na perícia, mas essa devolutiva deles a gente não tem. Como é que é a equipe do Serece? Olha, chega lá assim, gente, nós temos todos esses tipos de profissionais aqui, cita para a gente como é que é a equipe do Serece hoje. Olha, o Serece tem uma equipe que conta com auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos do trabalho, médico ortopedista, fisioterapeutas, técnicos de segurança do trabalho, temos uma médica pneumologista, porque a gente tem um programa de anti-tabagismo, né, lá no Serece, mas eu esqueci de... Assistente social. Assistente social agora que acabamos de ganhar, então a gente está... Nós vamos tentar essa aproximação com o INSS através da assistente social. Entendo. Então o trabalhador, ele chega, ele passa por uma consulta na pré... É multidisciplinar. Então nós temos atendimento. Porque o que eu falo? Eu prezo muito o atendimento da enfermagem, porque ela faz uma história, uma anamnese ocupacional e de saúde do trabalhador. Então ele fundamenta bastante a hora que o paciente chega na consulta com o médico do trabalho, né? Isso é bem produtivo, é bem positivo. E aí o médico do trabalho, então tem assistência e a gente tem também a reabilitação, que é a fisioterapia, que nós temos um serviço muito bom de fisioterapia, que a gente tem... Nós temos dois fisioterapeutas. Você entende bastante. São poucos anos, né? Poucos anos. Eu falo que a fisioterapia é a menina dos olhos. E temos um... Nós temos parceria com as universidades, que também parceria. Essas parcerias são previstas na Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Legal as parcerias. Nós temos o Estácio e a Barão de Mauá, o Centro Universitário da Barão de Mauá. E existem alunos, estagiários, que participam diretamente do projeto. Alunos na fisioterapia. Já tivemos médicos residentes, que também... Que eram da Saúde da Família, que passavam... Porque o médico da Saúde da Família tem que passar em todos os setores, né? Passavam conosco também. E um ponto, uma coisa. Bom, eu vi que a tecnologia aqui a gente já tem, porque o Sinan praticamente é a parte mais tecnológica, pelo que eu entendi, do Sereste, né? Os servidores do Sereste são todos servidores públicos. Além desses colaboradores que nós temos, das universidades, parcerias, ela é composta, efetivamente, na maioria, por servidores públicos. Servidores públicos. Municipais. Municipais. Porque nós pertencemos à Secretaria Municipal da Saúde. Nós somos funcionários da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Tá. Bom, eu falei para vocês que parece que o tempo não voaria, né? Você vê como voa, né? Voa. Com quase meia hora aqui. Nós vamos ter que fazer já a nossa parte final, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação final, deixassem uma palavrinha para as pessoas, para as empresas, para o trabalhador, né? Da importância do Sereste nesse processo todo. E contar para a gente já nessa explicaçãozinha de vocês, como foi a passagem pela Covid durante esse período em que a gente teve esse problema porque a área da saúde todo mundo sofreu com isso, né? Então, vamos lá. Beatriz, suas palavras finais aí passando por esse momento trágico que a gente viveu, né? Então, a Covid foi assim foi um turbilhão de ações que a gente no começo não sabíamos como que a gente ia lidar porque tinha tinham as questões vai abrir Cate, vai solicitar Cate, não vai solicitar Cate, quem está exposto, quem não está exposto foi uma época que também a CIPA da saúde estava muito atuante. Então, a gente teve muitas dificuldades e a gente chegou num consenso, né? Tanto do Sinan quanto de solicitação de Cates, dado o trabalhador que estava exposto, a gente realmente tinha que solicitar Cate e foi solicitada muitas Cates, tanto da Prefeitura, funcionários da rede quanto de outras empresas, a gente atendeu bastante, muitas e tivemos aqueles embates das empresas que não queriam emitir a Cate, mas a gente conseguiu, a gente teve um saldo positivo porque os trabalhadores que realmente estavam expostos, eles foram contemplados com a emissão da Cate. e na notificação do Sinan, né? Além da notificação de Covid que tinha que ser feita, mas como doença é provocada pelo trabalho. Você falou uma coisa interessante porque às vezes os pacientes mesmo, os trabalhadores chegam lá e falam assim, mas olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma coisa muito importante. Ah, eu não preciso vir aqui, eu já estou em atendimento ou na unidade de saúde ou eu não vou ter nenhuma sequela, mas é muito importante que o trabalhador, quando tem algum sintoma, que ele chegue na unidade de saúde e fale, olha, eu estou com esse tal sintoma e eu faço o trabalho com determinada função. E que quando ele vai para o Serecha é importante porque a gente precisa desse trabalhador para o acompanhamento, tanto para as notificações para que a gente possa poder desenvolver nossas ações e tanto para que esse trabalhador possa ter futuramente uma sequela de alguma doença, alguma doença, né? e é importante, eu falo aqui para as empresas que tenham o Serecha como parceiros, né? Nós somos parceiros para a gente melhorar mesmo os ambientes de trabalho. Quando a gente solicita uma investigação, a gente não está procurando culpados, nós estamos procurando causas. Isso é muito importante. Você concorda comigo, Conrado? Exatamente. Conrado, a palavra então final para a gente poder encerrar nosso podcast de hoje. Eu vou partir de onde havia atrás, né? Então, reforçar para as empresas que a gente tem o intuito de cuidar da saúde do trabalhador. A gente não tem o intuito de punir ninguém quando a gente faz as nossas visitas, né? Isso só acontecerá no último caso em uma situação geralmente excepcional porque não houve solução ou houve uma responsabilidade inerente da empresa sobre a situação. Mas não é uma responsabilidade nossa. E eu queria de forma muito cordial e humilde voltando ao assunto do nosso evento do dia 20, convocar os sindicatos para se inscreverem e participarem. Porque é essencial a participação de vocês, é essencial a gente reforçar um vínculo com o Sereste, reforçar o nosso compromisso com a mudança da cultura em saúde do trabalhador. E os sindicatos são essenciais nesse processo e também quem cuida disso dentro das empresas. Então, toda empresa que pudermos assistir, todo representante de SESMIT, todo profissional que atua nesse mundo da saúde, segurança do trabalhador, faça a sua inscrição, venha participar, venha construir junto com o Sereste essa rede de cuidado em saúde do trabalhador. É isso aí, gente. Está feito o convite. Você, se quiser participar, tem aqui na descrição do vídeo todos os caminhos para você fazer a sua inscrição que é gratuito com ingresso solidário e você, então, pode fazer a diferença na vida também de muitas pessoas e muitos trabalhadores. te disse que o podcast é seu direito e trata de assunto importante e de forma descontraída? Segue a gente e fique sabendo mais informações importantes para a sua vida e para a coletividade. Agradeço vocês e espero vocês no próximo podcast. tchau, 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 tchau.